E agora a gente fala sobre a Família Acolhedora, viu gente? É um programa muito bacana que tem aqui em Três Lagoas. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o José Passi Jr., ele que é o coordenador da Família Acolhedora aqui de Três Lagoas. José, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. José, fala para a gente um pouquinho como que funciona esse programa, o que é a Família Acolhedora? A Família Acolhedora é um programa na Prefeitura Municipal, dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, e ele é o acolhimento familiar. O que é o acolhimento familiar? Quando uma criança ou um adolescente está afastado da sua família biológica por uma decisão judicial, ele tem duas possibilidades de ser acolhido. ou no acolhimento institucional, que algumas pessoas ainda chamam de abrigo, ou na modalidade familiar, que ela é, já desde 2009, preferencial no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, a criança, ao invés dela ficar ali nessa unidade, nos antigos abrigos, ela ficaria um período com alguma família, é isso? Exatamente, ela seria acolhida por uma família, essa família se inscreve no nosso programa, ela é avaliada pela nossa equipe, que é composta por psicóloga, por assistente social, por advogada, e nós fazemos a avaliação social, psicológica, visita domiciliar, para entender se essa família preenche requisitos para poder receber uma criança em sua casa. E aí essa criança ou adolescente, ao invés de ficar no acolhimento institucional, ela é cuidada por essa família, enquanto a situação judicial dela não é definida. que ou ela pode retornar para a família de origem, pai, mãe, avós, tios, caso essa família se reorganize para poder recebê-la, ou ela é encaminhada para a família adotiva. Não é uma adoção, né? Às vezes as pessoas podem achar, vou adotar uma criança, vou levar para casa. Não é isso, o programa Família Acolhedora, ele é diferente de um processo de adoção. Isso, e esse ponto que você tocou, ele é fundamental. Um dos critérios para ser Família Acolhedora é não estar inserido no SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ou seja, a família não pode estar na fila de adoção, inclusive ela assina um termo conosco que é o termo de desinteresse de adoção. O objetivo do programa é acolher provisoriamente e excepcionalmente a criança. E entendemos que ela estando numa família é preferível do que num acolhimento institucional, que por melhor que seja, por melhor infraestrutura que tenha, uma família ela consegue dar um melhor direcionamento. A criança ou o adolescente, ele consegue conviver com essa família nos ambientes em que ela frequenta. Ela vai ao supermercado, ela vai à igreja, ela vai a parques, ela tem toda uma convivência que nós chamamos de familiar e comunitária, mais bem explorada do que quando você está num acolhimento institucional pelos limites da instituição. Quando você coloca que a família não pode estar inscrita no processo de adoção no cadastro, até para não ter ouvido, porque se uma pessoa vai lá e fala eu estou com essa criança, eu quero adotar, eu já estou com ela, mas não é assim que funciona, porque a adoção tem todo um processo para ser respeitado, tem que estar na lista de espera. Isso, isso é muito importante. Então ela não pode estar... Se a equipe identifica que o interesse dessa família já é adoção, ela não chega nem a ser habilitada. Por quê? Porque o Cadastro Nacional de Adoção, ele é vinculado ao Poder Judiciário, ao fórum local e ele segue uma fila. A fila local, depois ela se expande a nível estadual e até nacional. São famílias também que foram habilitadas e que devem ser respeitadas. Então nós reforçamos muito que a família acolhedora, ela cuida por um tempo e, diferente da adoção, que você vai adotar um, dois, a família acolhedora, você pode fazer a diferença em inúmeras vidas, que você pode acolher uma, depois outra, depois outra, por o tanto de tempo que você quiser continuar no programa. Não tem um prazo, é só o mês para ficar com a criança, dois, não tem um prazo estipulado? Não, ao contrário. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a criança ou o adolescente acolhido, ele deve ficar... A gente trabalha com um tempo de 18 meses. Porém, nós sabemos que alguns casos, principalmente de crianças com deficiência ou adolescentes, o acolhimento se estende por muito mais tempo. Então a família, ela entra no programa também já ciente de que pode ser um acolhimento longo, de mais de ano, dois anos, principalmente se for de adolescentes. Que a possibilidade de um adolescente ser adotado ainda é pequena, comparado com crianças. Geralmente as pessoas querem as crianças menos bebês para adotar, né? Infelizmente, né, agora dia 25 de maio também é o dia de alusão à adoção, infelizmente a gente ainda tem uma maior procura por crianças, bebês até dois anos e também se trabalha para melhorar esse perfil, que é o mesmo desafio que nós temos com o perfil das nossas famílias acolhedoras. Geralmente as famílias que vão acolher uma criança por um período, elas preferem as menores, os bebês, os mais pequenos do que os adolescentes? Isso. Hoje nós temos um predomínio de famílias que acolhem crianças pequenas até três anos. Nós temos famílias com adolescentes também, mas para aumentar o nosso serviço, nós precisamos de famílias acolhedoras abertas a adolescentes e a grupos de irmãos. Esses dois são os nossos maiores gargalos atualmente. Porque tem irmãos que estão nessas unidades, aí às vezes a família só quer levar um, não leva o outro, vocês querem que os dois fiquem juntos, é isso? É, porque quando um grupo de irmãos é acolhido, preza-se pela não separação, eles ficam juntos, ou na mesma unidade de acolhimento institucional, ou na mesma família que acolhem. Então se nós temos um grupo de dois, de três, ou às vezes cinco irmãos... Ficam, tem que ficar todos. Sim. Para não quebrar o vínculo familiar, né? Exatamente, para não quebrar o vínculo. Eles se amam, querem ficar juntos, já estão fragilizados por estarem separados, porque, no geral, a criança ou o adolescente acolhido, eles se culpam por estar naquela situação. Enquanto, na verdade, a culpa não foi dele, foi um adulto que errou com ele. Mas então nós cuidamos para que eles fiquem juntos. E hoje é uma grande dificuldade nossa, famílias acolhedoras que têm esse perfil para dois, três irmãos, e precisamos também de mais famílias com perfis de adolescentes. Aqui nas unidades acolhedoras de Três Lagos, tem irmãos acolhidos? Temos. Nas unidades institucionais, nós temos grupos de irmãos. Na família acolhedora, nós também já tivemos famílias que acolheram irmãos. No momento, essas situações já foram, já tiveram o seu encaminhamento, nós já tivemos, mas também buscamos por mais. Hoje, quantas crianças estão nessas unidades, estão em situação de acolhimento em Três Lagos? Ao todo, são 31. São 24 nas duas unidades de acolhimento institucional e 7 conosco em famílias acolhedoras. Já faz tempo que essas famílias estão com essas crianças? Já nós temos família acolhedora que já vai completar o segundo ano de acolhimento. José, como que fica, né? Porque a gente sabe que esse é um assunto muito polêmico, muitas pessoas colocam, ah, eu vou acolher uma criança, enfim, vou ficar com ela, vou pegar amor, fico um, dois, três anos ou até quatro, depois dessa criança ou volta para a sua família mesmo de origem, ou é adotada, vai para a adoção e eu vou perder essa criança. Isso não é ruim para quem acolhe e para a criança também? Ana, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? É sempre quando nós fazemos a divulgação, seja nas mídias, seja por panfretagem ou vamos em algum local falar, a grande pergunta que fica é sobre o apego, né? Eu costumo dizer que o apego, ele não pode ser o problema, ele precisa ser a solução. O amor, ele precisa ser a solução. Essa família e a criança, ela é acompanhada constantemente pela nossa equipe, que é formada por assistente social, psicólogo. Os nossos acolhidos têm também o acompanhamento com a psicóloga clínica, que trata em consultório as questões ligadas às suas vivências. E a gente trabalha diariamente, posso dizer, com essas questões, para que esse apego, esse amor, ele seja direcionado para o cuidado durante aquele período. É que essa família, ela cria a consciência de que ela vai deixar uma marca muito positiva na vida dessa criança. E quando ela retornar ou para a sua família de origem ou para uma família adotiva, ela vai levar. Esse período não vai ficar um vácuo na vida dela. Inclusive, eles fazem, né? Nós temos um álbum que se chama Album Identidade, que é esse período que a criança fica afastada de uma família, o passeio que ela faz, né? Tira foto, monta esse álbum justamente para não ficar uma lacuna na vida dela. O que aconteceu nesse período, né? Então, a gente trabalha fortemente para que seja esse apego, esse amor direcionado para o desenvolvimento positivo. Pois é, porque a gente vê muitos casos, a pessoa fala, não, mas eu vou ficar, eu quero adotar essa criança. E a gente sabe que às vezes acaba perdendo, porque a adoção não funciona dessa maneira, né? Por isso que é importante todo esse trabalho psicológico, enfim, com toda a equipe técnica, preparando, né? Essas pessoas que vão acolher. E acontece, teve casos de pessoas que acolheram uma criança, está até hoje, com essa criança que ficou aí... Você fala em termos de depois ter adotado? Não, não digo adotar porque a adoção não funciona assim nesse processo, mas ela está com essa criança até hoje. Passou tempo e a criança permanece com ela. Isso acontece principalmente com os nossos adolescentes, que já têm uma idade avançada, e como não encontra família no Sistema Nacional de Adoção, ele continua em família. E hoje a nossa lei, ela teve uma alteração, que a família acolhedora, ela é regulamentada por lei municipal, que é de 2017, mas em 2022 houve algumas alterações. E hoje, quando o adolescente completa 18 anos, não necessariamente aí se desvincula do programa. Ele pode continuar, caso haja um embasamento técnico, até 21 anos. Então isso ampara esse adolescente por mais tempo, porque com 18 anos, não se atingiu uma maturidade suficiente para seguir uma vida... Sozinho, né? Sozinho, bem, sem o apoio, né? Porque teve o apoio todos esses anos, de repente perde tudo. Então a nossa lei em família acolhedora hoje permite estender até 21 anos. E a família estando de acordo, ou se, por exemplo, esse adolescente, ele não vai ter uma família adotiva. Se ele estiver bem, for de comum acordo dele com a família, ele pode, mesmo após o desligamento, continuar nessa família. Após a maioridade, claro. E aqui nas unidades acolhedoras, tem adolescentes já, enfim, com 18, 20 anos, 21 anos, já jovens? Nós temos uma adolescente próxima da maioridade. E vai ser a nossa primeira experiência, né? Quando ela passar dos 18 anos, né? Nosso interesse dela, da família, é continuar. Então poderia estender, por exemplo, o dela até 21 anos. E por que essas crianças vão parar nessas unidades acolhedoras, José? A criança, o adolescente, quando está afastada do convívio familiar, sempre por decisão judicial, é porque houve alguma violação dos direitos. Ou ela foi negligenciada, ou houve violência física, violência sexual, violência psicológica. Ou seja, em família, ela sofreu violações. Essa família foi acompanhada por CRAS, por CREAS, pela EMPA, e não conseguiu superar. Então, em último caso, ela é direcionada para uma instituição de acolhimento, familiar ou institucional. O acolhimento, ele sempre tem que ser a última alternativa. Quando tudo o possível para que ela se mantenha no convívio familiar, não foi possível. E se a pessoa, a família quiser, ah, eu vou lá acolher uma criança, enfim, um adolescente, só o final de semana. Aos finais de semana, ela pode, por um tempo curto assim ou não? Existe o Projeto Padrinho. O Projeto Padrinho, ele é vinculado ao Poder Judiciário. Então, se algum dos nossos ouvintes tiver o interesse de passar final de semana com alguma criança, ou proporcionar algum curso, porque existe o apadrinhamento financeiro, o apadrinhamento afetivo, ele precisa procurar o Poder Judiciário. E dentro do Poder Judiciário, que é o Fórum, o setor chamado Projeto Padrinho. A Hilary também vai ser entrevistado por uma profissional, onde vai poder direcioná-lo para essa situação que você relatou. Mas não é conosco. Conosco, a família acolhedora, ela acolhe sete dias por semana, 24 horas por dia, na sua residência. Mas quanto tempo? Ela tem um período, por exemplo, ela fala, eu quero só seis meses, um exemplo. Ela tem a sua opção ou não? É, não. Quando a família nos procura, nós avisamos que o período que ela vai acolher a criança ou adolescente, o perfil que ela monta, porque a família acolhedora, ela pode dizer o perfil que ela deseja receber na casa dela. Ela é cientificada que pode ser longo, pode ser curto. Normalmente, quando são crianças pequenas, é um período menor. Agora, em caso de adolescente, uma família que se propõe a acolher adolescente, já precisa ter em mente que deve ser longo. Tá certo, José. A gente quer agradecer pela tua presença, né, gente? Atenção, vocês famílias, vocês que podem, que têm condições de oferecer amor, afeto, carinho. Uma condição melhor para essas crianças e adolescentes que estão nessas instituições, que estão abrigadas. Vocês podem ficar com essas crianças através desse projeto Família Acolhedora. Para quem tem interesse, José, como que a pessoa faz? Nós estamos de portas abertas o ano todo. Há momentos em que nós divulgamos mais, mas o ano todo a nossa equipe está à disposição. O nosso setor está com as portas abertas e vocês podem nos procurar. Ou no nosso endereço, que é na rua Zuleide Pérez Tabox 97, no centro. Ou pelos nossos telefones, 67, 39, 29, 14, 54. Ou pelo celular, que é plantão, tanto à noite como finais de semana. E o WhatsApp, que é 67, 992, 86, 0561. Entrem em contato, tirem dúvidas. Nós marcamos um atendimento preliminar, para que vocês possam conhecer um pouco mais. Porque muitas vezes escuta a notícia, está nos ouvindo, mas ainda não compreendeu totalmente como funciona. Então nos procure, não fiquem com dúvidas.